É, Rafinha, estou chegando pra acabar com você. Agora você não tem mais amiguinhos, então eles não vão conseguir te ajudar. Onde que eu vou ajudar? Eu estou aqui nessa ilha. Pera, que monstro novo é esse? Eu nunca tinha visto ele antes. Tá, independentemente, eu vou acabar com você de qualquer forma. Toma essa. Tá, você é muito fraquinho, você tem bem boa com a vida. E você mal está me dando dano. Eu estou conseguindo acabar com você com muita facilidade. Eu vou utilizar o meu super ataque, então. Toma. É, Rafinha, já era pra você. Eu achei bem fácil, senhor. É, fofinhos, o que ele não sabe é que toda vez que ele me derrota, eu fico mais forte. Ô, Godzilla, fraquinho. Você já está vindo por aqui? Ou você vai ficar enrolando com medinho pra sempre? Tô indo, seu fracote. Eu estou na cidade de Prometeia. Me encontra aqui. Não, eu quero Flórida. Mas você não vai precisar ser em Flórida de novo. Não, pera. Que bicho é esse? Você virou um piru gigante agora? E você espera derrotar um Godzilla sendo um passarinho fraquinho. Isso me irrita. Então toma essa. Você foi derrotada de novo. Me erra, me erra. Tá, agora você vai virar um robô pra tentar me derrotar. Pode vir, robozinho. Eu vou acabar com você. E pera, é outra que boa. Toma. Ai, ele está até que me machucando, louco. Ah, mas eu não vou desistir. Toma essa. Ai. É, eu te derrotei, mas... Peraí, a impressão minha é que ele estava mais forte dessa vez. Eu estou com machucado na perna. Ele me machucou bastante nessa batalha. Ainda bem que eu me regenero rápido. Eita, não. Espera aí. O que é esse bicho agora? Eita, ele tem muito mais vida do que os outros. Eu estou me irritando com isso. Segura esse ataque. E eu acho que isso não foi o suficiente. Então... Senhor, quais são suas últimas palavras? Ai. Ai, nossa. Ele está me deixando com efeitos muito negativos. Nossa, ele está machucando muito. Ah, mas eu vou acabar com ele mesmo assim. Porque eu só vou dizê-la. Ai. Eu não acredito. Eu fiquei com bem pouca vida dessa vez. Eu preciso ficar mais forte. Eu não sei o que está acontecendo. Mas parece que ele fica cada vez mais forte. Aonde que você vai? Prometeia dessa vez, senhor. É... Meu Deus do céu. Que bicho é esse? Tá, não importa. Eu só sei que ele é muito feio. Ele deve sofrer bastante bullying. Ai, ai, ai. Nossa, esse raio é muito forte. Como é que é? Você está me irritando. E você sabe que não é bom irritar um Godzilla. Tome esses ataques. Eu sou um Godzilla de 2021. E eu sou mais forte. É, senhor. Nem com esse bicho feio para dodói. Você conseguiu me derrotar. É, vamos ouvir que eu não fiquei com 500 de vida. Ah, não. Pera. Que monstro é esse? Ele é muito parecido comigo. Ah, não importa. Eu vou acabar com você mesmo assim. Parece que você sempre está com efeitos de se curar. Não, 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 não. Começando a ficar irritado. Ah, não. Ele conseguiu escapar do ataque mais forte. Tá, eu preciso ser mais forte. Tá, esse ataque dele não é muito forte. Eu estava esperando mais. O único problema é que com esses ataques dele, ele está te seguindo se curar. A qualquer momento, isso é muito apelão. Tá, não importa. Eu vou acabar com você de uma maneira ou outra. Eu te venci. O Godzilla 2021 é muito forte para você. Ele me deixou com muita pouca vida. Não, pera. Ah, não, 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 não. O Godzilla... Não, o gorila do King Kong, não. Não, 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 não. Esse é o mais. Esse é o mais. Eu tenho medo. Me deixe em paz. Please, please. Vem aqui. Não, eu preciso recuperar minha vida. Eu tenho só mil. Ah, é? Eu não tenho mais medo de gorilas. É, quando eles estão longe de mim, eu não tenho. Mas quando eles chegam perto, sim. Não. Ai, minha cauda. Segura esse ataque. Convocar marchado. Não, 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 não. Eu tenho mais ataques mais fortes. Esquilação territorial. E mesmo assim, ele... Pum. Ainda não morreu. Eu fui derrotado. Mas o que ele não espera é que... Eu não estava usando o meu poder total. Godzilla Ultima chegando para a batalha. É, Rafa, o que você não espera é que eu não estava usando o meu poder total. Eu vou acabar com você. Porque agora eu sou o Godzilla Ultima. Ah, mas você não vai me derrotar. Segura esses ataques. Toma essa. É, rapaz, você foi derrotado. É, e parece que ele chegou. Segura essa. Super ataque. Meu ataque é muito forte. Ele dura por muito tempo e ele dá bastante dano. Esses ataques dele me machucam muito. Eu vou ter que usar o Ultima. Hora de brincar. Toma essa. Você pode até usar o seu poder máximo. Mas você não vai me derrotar. Eu vou ter que soltar a minha fumaça. Peito vermelho. Ei, você pode parar de correr e vir para a batalha, por favor? Calma, já vou, moço. Só vou mudar de ataque. Isso, muda de ataque enquanto eu acabo com você. É, esse robozinho não foi de nada. Não, o Destroyer não. Não, esse não. Tudo menos esse. Como que ele conseguiu ficar tão forte assim? Ele estava com o bichinho fraquinho até agora há pouco. Tá, mas eu não tenho medo de você. Eu tenho sim. Não. Toma essa, então. Última bastida. Tá, eu quero me preocupar. Eu usei o meu ataque mais forte. Eu tirei de só metade da vida dele. Calma, senhor. A gente pode conversar. Por favor, não me mata. Eu vou ser legal. Eu sou um convidado leal. Please. Não. Eu tenho só 100 de vida. Essa é a minha última transformação. Tá, eu vou correr, eu vou correr. Ai, ele me perdoou. Ainda bem. Pode até tentar correr. Mas você nunca vai conseguir correr da morte. Não, corre. Ah, eu tô bem fácil. Eu consegui entrar na água. É óbvio que ele não sabe nadar, né? Vontade de tomar um mini banho, né? Não, 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 não. Corre. Não, não, não. Eu não sabia que ele conseguia nadar. Ai. Ai, eu só sei de vida. Eu preciso aproveitar. Ah, não. Buguei. Buguei. Não. Brincadeirinha. Não. É, eu morri. O seu sofinho vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Você achou os dois Rafinhas no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui. Tchau.